Então, por que as pessoas buscam o álcool em excesso, as drogas químicas proibidas, os antidepressivos ou as drogas? É porque o álcool e as drogas, cocaína, essas drogas proibidas, elas têm uma frequência de 100 na escala de Hawkins. Teoricamente, por que as pessoas bebem tanto? Por que as pessoas sentem tanta necessidade de ter que viver bebendo? Para se encontrar, tem que beber. De fato, o que acontece com o álcool e com as outras drogas é que eles lhe trazem uma sensação de você passa a eliminar as frequências muito baixas. Uma pessoa tímida, ela deixa de ser tímida. Uma pessoa triste, deixa de ser triste. Então, ela pode momentaneamente acessar níveis de consciência mais alto. Então, imagina uma pessoa que está costumeiramente vivendo, tem uma vida difícil emocionalmente, e de repente ela toma uma droga qualquer, um antidepressivo, sei lá, qualquer tipo de droga permitida ou não, e ela vai para um nível onde ela se sente o máximo. Então, o que acontece é exatamente que as pessoas, elas são visgadas por essa aparente conquista de um Estado superior que elas não sabem como chegar com as suas próprias pernas, entendem? E é daí que vai, as pessoas vão se viciando, vão gerando dependência, porque elas buscam um Estado que elas sozinhas não sabem como conquistar.